Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, muito boa noite para você que está com a gente aqui na TV Zoom, do nosso aplicativo, pela internet. Agora são 7 horas e 34 minutinhos. Estamos ao vivo na TV Zoom com as principais notícias aqui de Nova Friburgo, do que rolou nessa sexta-feira, dia 11 de junho. E a gente abre repercutindo o fato que nós encerramos praticamente o jornal de ontem, falando aqui, o caso da morte trágica do Leandro Loubak. A polícia chegou a fazer uma parceria aí com o portal dos procurados, dos desaparecidos, né? Dos procurados, aliás, para poder identificar quem foi que matou o Leandro Loubak no mês passado. E aí, enquanto a gente estava aqui no nosso jornal, chegou a informação de que o irmão dele teria ido à delegacia e confessado o crime, gente. E aí a Isabela Chabolt vai trazer as informações sobre esse caso trágico e que vai ter um desfecho improvável, né? Aqui para a nossa cidade. Mas ela tem as informações. Vamos lá, Isabela, boa noite para você. É, Fernando, foi um desfecho que pegou de surpresa todo mundo, né? A 151DP informou na noite de ontem que eles haviam identificado o autor do crime que teve como vítima, né? O Leandro Loubak, que foi o próprio irmão. Ele foi ouvido na sede policial, onde ele confessou o crime e admitiu que não foi motivado por um caso, né? Por uma questão de homofobia. E sim, o que teria motivado essa ação do irmão seriam as agressões que o Leandro fazia à mãe dos dois. O caso, né? O inquérito segue em sigilo, mas em breve vai ser relatado aí pelo Ministério Público. O Leandro, ele veio a óbito no dia 30 de maio, após 13 dias em coma. E foi quando também toda a população friburguense teve conhecimento desse caso, que muito repercutiu. Ele foi, né, largado às mais da RJ-130 com muitos ferimentos. Então isso repercutiu bastante. A gente teve muita especulação sobre o caso. Era tudo muito certo, como a gente deu aqui a cobertura no Zoom TV Jornal. Foi muito apontado como um caso de homofobia. Até a própria família tinha essa desconfiança. Mas ontem à noite, a verdade veio à tona. Infelizmente, que triste fim, né? Fernando, eu volto com você. Pois é, eu estava até conversando com a Alice Vandrovski agora há pouco na redação. E o cuidado que a imprensa tem que ter e a população tem que ter para não julgar e não bater, né? Como um possível caso de homofobia, né? Esse caso aí, o fim dele, gente, é uma trágica, um trágico conflito familiar, né? Porque é o que tudo indica. O irmão dele disse à polícia que o Leandro Lobac batia na própria mãe. E aí houve um desentendimento familiar. E em função disso, essa agressão, óbvio, nada justifica. Uma agressão não justifica a outra. Desfecho muito ruim para uma família, para a nossa cidade aqui, né? Para os amigos do Leandro, desse agressor, dessa família como um todo. Então, a investigação segue, né? O inquérito segue em sigilo e a gente vai ficar acompanhando isso com o delegado Henrique Pessoa juntinho para poder passar esse caso detalhado para você. Bom, vamos falar de pandemia agora? Chamar a Alice Vandrovsk já aqui no telão, Alice. Porque ao longo da semana que vem, novos grupos vão ser vacinados. Tem mais pessoas aí, vacina chegando, enfim. Conversa com a gente primeiro sobre essa questão dos grupos, né? Uma ótima noite para você. Exatamente. Boa noite, Fernando. Boa noite para você de casa que nos assiste. Notícia boa, a gente já tinha dado aqui no meio da semana, que foi quando a Prefeitura divulgou aí a vacinação contra a Covid desses novos grupos. A gente tinha trazido e falou exatamente que traria mais detalhes, né? Aprofundaria esse assunto aí de sendo os locais e a hora. E hoje é dia disso, já que na próxima semana esses profissionais, tanto na educação quanto os rodoviários, vão receber a sua primeira dose aí de imunizante contra a Covid-19. A gente começa falando dos profissionais da educação, né? Esses profissionais nesse grupo estão inclusos aí, tanto os profissionais das redes municipais, privada e também estadual e junto a isso estão incluídos os professores e os profissionais de apoio que atendem aí a educação infantil, ensino básico, ensino fundamental, médio profissionalizante, educação de jovens e adultos e também o ensino superior. A gente confere agora os locais de vacinação, as datas, horários certinhos. Tem a vacinação para esse grupo na segunda e terça-feira, né? Nos dias 14 e 15, nos dois dias, de 9 às 15 horas, a gente tem os pontos principais da cidade, que é o Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, no Pastão, em Conselheiro Paulino, a quadra da Imperatriz de Olaria, o Ginásio Poliesportivo João Antônio Snogueira, no Cordoeira e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no bairro Lagoinha, esses locais nos dois dias. Já dia 14, das 9 às 12 horas, das 9 às meio-dia, vai ser aí nas Estratégias da Saúde da Família de Centenário, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Nova Suíça, Amparo, Rio Grandina, Terra Nova, Olaria 1, 2 e 3 e em São Geraldo, aí na Quinta Igreja Batista, isso na segunda-feira. Na terça-feira, nesse mesmo horário, das 9 às meio-dia também, será a vacinação nas Estratégias de Saúde da Família de Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Estuqui, Varginha, Muri, Rio Bonito e também na de São Geraldo, na Quinta Igreja Batista. Na quarta-feira, a gente tem a vacinação dos rodoviários. Nesse grupo aí vão estar inclusos os motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, que são, podendo ser esses veículos urbanos e também de longo curso. E a gente vai ter essa vacinação na quarta-feira, dia 16 de junho. Provavelmente a gente vai relembrar a semana que vem aqui no Zoom TV Jornal, mas essa vacinação para os rodoviários vai ser quarta, das 9 às 15 horas, no posto Silvio Henrique Brown, no posto do SUSPIR. A documentação necessária, como a gente sempre tem falado, RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e para esses dois grupos também é necessário que apresentem aí a carteira de trabalho, comprovando o seu exercício nas suas funções ou também o contra-cheque. E importante mais do que tudo isso, além, claro, dos documentos, é que compareçam, né, Alice? Porque, pô, eu estou doido para chegar a minha vacina, você também. O povo está com vacina na agulha e não vai tomar. Olha, tem uma penca de gente no Brasil inteiro que tomou a primeira e não foi tomar a segunda dose. Aí é complicado, né? Desperdício. Com toda certeza, Fernando. A gente tem que, né, que incentivar essa vacinação, porque isso é importante para que os setores voltem a funcionar, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui. Isso aí. Tem muita gente que está tomando a primeira dose, está tendo reação na vacina, aí está com medo de tomar a segunda. Pô, fala com o médico, ó, senti isso, isso, isso e tal. Mas não deixe de tomar a segunda dose, que é um retrocesso, é um atraso de vida, inclusive para mim e para a Alice, que estamos querendo tomar a vacina. Certo, Alice? É, exatamente. Não vejo a hora. Até já, Alice. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar também sobre a vacinação. A Alice saindo, entrando agora o mapa da Covid no estado do Rio de Janeiro, para informar que nós estamos no... não, essa aí acho que é a questão... aí sim. Só para sinalizar aí, ó, Nova Friburgo está na cor amarela, que significa que nós estamos com baixo risco de contaminação para a Covid-19, de acordo com as métricas aí do governo do estado, tá? Então nós estamos ali na pontuação 6, amarelinho, baixo risco, de acordo com o governo do estado. Aliás, o governo do estado, ele está com uma média boa de baixo risco, né? Se você parar para pensar aí, ó, poucas cidades estão com risco mais elevado. Ainda bem, é assim que assim seja. Mas daqui a pouquinho o Rafael Spinelli vai estar aqui para trazer para a gente essas informações compiladas. Vamos só mostrar os números atualizados agora há pouco pela Prefeitura. Vamos ver como é que estão. A taxa de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria, olha, no Hospital Municipal Raul Sertã, olha, uma baixa de ontem para hoje na enfermaria do Raul Sertã, estamos com 39,70% dos leitos ocupados e dos leitos de UTI, 80% de ocupação. No Hospital da Unimed, 33% de taxa de ocupação das enfermarias e teve uma queda de ontem para hoje, um leito de UTI vagou, né? No Hospital Unimed, está com 90% de ocupação. O Hospital São Lucas tem 8 leitos de enfermaria liberados, 7 leitos de UTI liberados. O Hospital Serrano, dos 12 leitos de enfermaria existentes, 7 estão ocupados e dos 10 existentes de UTI, 4 ocupados. Vamos fazer uma análise só desses números aí, leitos de enfermaria, não me lembro de ter visto uma taxa tão baixa de ocupação, 42%, acho que de UTI também, 64%, uma taxa bem significativa, para baixo no caso, né? De taxa de ocupação. Vamos para a próxima tela? Chegando a 19.164 casos positivos, são mais 143 de ontem para hoje e mais 6 óbitos confirmados, 643 friburguenses moradores da nossa cidade, que perderam a vida com essa doença. Bom, esses são números absolutos, mas a gente tem a honra de ter aqui no nosso Zoom TV Jornal, toda quarta e sexta-feira, o Rafael Spinelli, que é engenheiro, consultor empresarial, e como você já sabe, faz a análise através da métrica do painel COVID da Acianf. Ele pega os números, os gráficos, e traduz para a gente como que está a evolução da pandemia aqui na nossa cidade. Vamos dar uma olhadinha, Rafael? Ótima noite, obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite, Fernando. Boa noite a toda a audiência da TV Zoom. Aqui, mais uma vez, analisando os dados da semana em relação à pandemia da COVID-19. Essa semana, concluindo aqui com os dados do boletim publicado agora há pouco, vemos uma baixa na taxa de transmissão, na média móvel de casos novos. Estamos fechando a semana com 76,7% de casos novos. Em relação à semana passada, que estávamos com 81,9%, uma redução de 6%. Em relação à letalidade, também tivemos uma redução, que é positiva, fechando a semana com 1,9% em relação a 2,2% da semana passada. Mas aqui uma ressalva, embora a gente tenha tido, comparando essa sexta com a sexta passada, uma redução de 23%, a gente chegou a ter uma taxa média menor durante essa semana. Na terça-feira, estávamos com 1,4% e agora já estamos de novo a 1,9%. Então, muita atenção aqui para que a gente não reverta a tendência que a gente vinha tendo em relação à letalidade e possa chegar a um patamar mais controlado de letalidade, com óbitos abaixo de 1%, para chegar o mais próximo possível a zero no curto cenário, com o avanço da vacinação. E para concluir nesse ponto da vacinação, a gente teve uma semana com 3.400 doses de primeira dose e 196 de segunda dose, que ainda é um número baixo. Mas o dado mais positivo dessa semana é a redução da taxa de internação, a ocupação de leitos, tanto de UTI como de clínica médica, ambos reduziram. Então, estamos com números já em descendência. Fechamos a semana com 64% de ocupação de leitos de UTI e 42% de ocupação de leitos de enfermaria, abaixo de 50%, que é o que todos queremos e esperamos que nas próximas semanas continue assim. Esse é o resumo da semana, voltamos na próxima semana. Obrigado, Rafael. Rafael, cara, sabe tudo desses números e deixa a gente mais tranquilo no que se refere a como tratar o dia a dia com a pandemia. Então, ele fala, ó, está em alta, está em baixa, muitas mortes, muitas ocupações de leito. Então, obrigado, Rafael, mais uma vez pela parceria. Vamos continuar falando de pandemia, chamando a Alice Fantrofsk aqui para ela trazer a ótima notícia, a portadora de boas notícias, que é a chegada de vacina. Aí, o... Acho que quem foi que fez esse roteiro aqui foi o Juan Vitor, né? Juan. Ele escreveu aqui para falar a questão do caminhão. Ó, o caminhão da vacina passando na sua rua em função daquele meme. Aquele deve ser um ator, né? Que o cara é muito bom que ficou ironizando o fato do Bolsonaro não ter respondido às investidas da Pfizer para poder vender para a gente, vacinar a gente. Todo mundo quer a tal da vacina da Pfizer e o Bolsonaro não responde e-mail. Meu Deus do céu. Mas me conta. Pois é. Eu não sei, acho que o pessoal lá em cima está rindo da imitação do Bolsonaro, que é bem péssima, né? Mas tem vacina chegando, Alice. Fala para mim. Pois é, né? O caminhão da vacina, ele não foi muito bem atendido no campo certo, né? Demorou para chegar. Mas aqui em Friburgo, no caso, está sendo helicóptero da vacina, né? Aqui para a nossa cidade. A Secretaria de Estado e de Saúde, eles anunciaram hoje, né? O envio de mais doses para os municípios fluminenses. Foram ao todo 385 mil doses para o município, inclusive as doses da Pfizer, né? De qual esse meme que o Fernando falou trata, né? A prefeitura, ela nos confirmou o recebimento dessas doses, a prefeitura aqui de Nova Friburgo, e eles nos detalharam. Foram 3.500 doses da Pfizer e outras 970 da AstraZeneca. Hoje foram recebidas essas quantidades aqui. A gente não tinha a confirmação da prefeitura para qual dose seria usada, a primeira ou a segunda, mas a gente já está em contato com a Secretaria de Estado e de Saúde e eles falaram que a orientação para a utilização dessas doses é para a primeira aplicação, para a primeira dose, então essa quantidade aí de imunizantes. Falando ainda de vacina, né? Especificamente aí da Pfizer, a Anvisa anunciou aí que autorizou o uso da vacina da Pfizer para crianças a partir de 12 anos. Antes essa vacina, ela já estava sendo especulada, né? E também confirmada a utilização para adolescentes acima de 16 anos e agora a Anvisa falou aí, autorizou a utilização também para crianças com mais de 12 anos. Vale a gente ressaltar que das vacinas que a gente tem no Brasil atualmente, essa é a única aí autorizada para menores de idade, né, Fernando? Então, a gente não sabe quando essa faixa etária vai ser vacinada, né? Mas, pelo menos, quando chegar a vez deles, pelo menos a Pfizer aí provavelmente está garantida para esse grupo. Isso aí, Alice, tomara, tomara. Eu fico morrendo de medo, confesso para você, daquela história, um Brasilzão, né, de meu Deus, que é uma organização linda, o cara toma a primeira dose da AstraZeneca, a segunda, não tem, vai Coronavac mesmo. Espero que isso não esteja acontecendo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo menos aqui em Friburgo, a gente não tem conhecimento de nada disso, né? Pois é, pois é. A subsecretaria estava fazendo um trabalho bem detalhado sobre as doses. Isso aí. Bom, a Alice já se despede da gente, aí você fala assim, ah, mas ela está saindo mais cedo do jornal, porque vai para o comércio comprar presente de dia dos namorados. Alice, está solteira, né? Estou, Fernando. Graças a Deus. Eu ia te perguntar, está aceitando o currículo ou não, né? Não, não, não. Vamos passar esse assunto, né? Melhor não. Mas já me despeço aqui, boa noite para você, boa noite para você de casa que nos acompanha, né? Até segunda-feira. Valeu, Alice. A Alice é casada com a profissão, por isso que ela está tirando onda. Tchau, Alice. Até já. Até já não, até segunda. Até já que a gente vai se falar nos corredores aqui, né? Nos baixos. Televisão é assim, né? A gente está se falando aqui, parece que a gente está longe. A Alice está ali na redação, daqui a pouquinho a gente se fala, mas no ar, vamos seguir o protocolo. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, brinquei com a Alice, porque no próximo bloco, vamos para a fechadinha? No próximo bloco a gente vai falar sobre o dia dos namorados, amanhã é o grande dia, o comércio está quente, os setores estão aquecidos, os corações estão aquecidos, e aí a gente tem uma reportagem especial para mostrar os preparativos para essa grande data. Até já. Aqui no Varejão, você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para a pronta entrega, material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção, você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção, preço bom. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Estamos de volta no segundo bloco do Zoom TV Jornal Eu estava pensando aqui o seguinte Piscou o olho, chegamos no dia dos namorados Significa que a gente está no meio do ano, passou rápido Réveillon foi outro dia Mas com esse negócio de pandemia Parece que o ano está aqui, está aqui, está aqui Você vê, você quer a vacina e quando você vê Você já chegou no dia dos namorados E é a data mais amorosa, óbvio Onde, como eu falei na passagem do bloco ali O comércio está aquecido, os corações estão aquecidos Todo mundo querendo fazer a faixa, né? Fazer a fita para o seu amor Inclusive o Marcelo Iese, que é um apaixonado E vai contar essa história para a gente Vamos ver 12 de junho Poucas horas e o dia mais esperado pelos namorados está chegando Afinal, é o dia deles, né? Só que por outro lado, temos a movimentação do comércio friburguense para a data Será que as expectativas estão altas para os empresários? O ano passado foi um ano atípico em função da pandemia Estávamos fechados, né? Mas esse ano a gente já vê uma procura maior De fato, pessoas comprando vinho Com foco no jantar dos namorados Ou na noite, no almoço dos namorados Na noite, né? E a gente já vê realmente uma procura E aí muito dentro disso que eu falei Vinhos rosês, né? Mesmo no frio as pessoas estão procurando vinhos rosês Espumantes E também o vinho tinto leve, como um Pinot Noir, por exemplo Bom, já começa a procura Já tem clientes que já são bem ansiosos e antecipados Já tem 15 dias já Que está começando a pesquisar preço Pesquisar ideias de produtos O que vai ter de diferente para inovar A expectativa é que melhore, né? Cada vez mais é uma data muito importante Muitos namorados, muitos casais apaixonados Então a gente fica nessa expectativa Que seja um ótimo dia de vendas para o comércio E para aquecer também, né? Tanto para mim, quanto para os outros flores Para todo mundo Acho que está mais ou menos a mesma coisa Assim, procura Ano passado, como a gente estava fechado Aberto Estava aquela transição A gente estava tendo uma procura online Bastante Hoje a gente vê que a gente está tendo uma procura online Estão fechando negócio Mas vão vir à loja Ou fazer entrega cedinho Eles estão optando em vir escolher Ver pessoalmente Em um momento de pandemia A inovação e o diferencial para as vendas Fazem toda a diferença E tanto o setor das flores Quanto dos vinhos Fizeram isso para 2021 Um dos serviços da nossa casa É justamente Não ter uma cesta padrão A nossa cesta é de acordo com o que você precisa Então se você quer dar uma cesta Para sua namorada Para seu namorado A gente consegue Conversando com você Em poucos minutos A gente consegue entender A proposta E montar uma cesta bacana Que vai levar De repente um chocolate Vai levar um vinho Uma flor Se for o caso A gente consegue montar tudo isso A gente monta uns kits diferentes Usamos um produto Caixa diferente Assim, diferenciado com a cidade Buscando, sempre inovando Tipos de cestas Tipos de embalagens As flores também Trabalhando com desidratado Trabalhando com natural Aí a gente vai estar sempre inovando Sempre buscando Bom, e por falar nos vinhos A gente traz aqui Um momento em formação Um esclarecimento Sobre essa bebida Que combina com tantas comidas Mas que tem aí Um mito na cabeça das pessoas O vinho hoje Não é mais aquela coisa do passado Que vinho só é Para quem tem dinheiro Não, não é verdade O vinho hoje Ele já está bem mais popularizado Você consegue ter acesso A bons vinhos Não gastando muito E quando você faz a conta Você para para pensar Você não consome Uma garrafa de vinho Na mesma velocidade Que você consome Por exemplo Uma cerveja Um chope Então você tem realmente De fato Um produto que é acessível sim E sem falar que o vinho É a melhor bebida Para acompanhar Um bom prato Uma boa refeição Bom, falamos de comércio Inovações Informações Só que agora chega disso A gente quer saber mesmo O que os namorados Estão comprando E por isso A nossa equipe Conversou com a Joyce E com o Anderson Que tem meses de casada Aí a pergunta Que a gente fez Foi a seguinte Será que ela já comprou O presente do Anderson? A resposta Foi sincerona, viu? Não Não Como casou Aí não compra mais Antigamente tinha Agora Não, mas vai ter uma surpresa Vai ter uma surpresa Tem que ter, né? Tem que ter uma surpresinha Agora temos por outro lado Um casal de 36 anos de união O Márcio e a Adriana Será que ele já comprou O presente dela? Estou na rua escolhendo Porque mulher é difícil Para você escolher É muito exigente E a gente tem que saber O que comprar para elas Pois é O Márcio não comprou Mas a Adriana Já encomendou O presente dele, viu? E olha Deixou um recado Super especial Para este dia dos namorados Não precisa ser Algo que a gente compre É algo que a gente faça A diferença, né? O carinho, o amor Que a gente demonstra, né? Amanhã com certeza Vai ser um dia Bem especial para a gente Isso aí, Adriana Momentos especiais E que devem ser passados Juntinhos nesse sábado Que olha, gente Está com previsão De um clima mais ameno Bom para ficar em casa Aproveitando junto Com quem a gente ama Mas lembrando Se sair Use a máscara Muito bom Olha, eu quero Parabenizar a Joyce Que foi aquela primeira Entrevistada ali Dos casais, né? Que foi maravilhoso Que ela falou Ah, já casou Não tem que dar presente Aí vai o maridão E fala Não, ela vai ter a surpresa Aí ela olha Tipo, caraca, né? Vou ganhar presente Tem que comprar alguma coisa Bom, a minha namorada Por enquanto Vai ganhar um cinto Sinto muito Porque ainda não comprei Nada para ela Mas amanhã é dia Amanhã eu vou para a rua Ver se eu compro Alguma coisinha para ela Ah, já Ih, ó A Alice me repreendendo Aqui no ponto Falando Ê, Fernando Ah, espera aí A gente está Com a vida corrida, né? Mas amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá E depois eu conto para vocês Bom, pessoal Olha só Vamos falar sério agora Teve uma mudança importante Não é no trânsito Mas vocês vão entender Quem passaria pela rotatória Do Paissandu Na Praça Marcílio Dias Viu que de quarta-feira à noite Começou a ter uma movimentação ali Tem as imagens ali Para vocês poderem entender Quem por acaso ainda não passou Vai ficar bem informado ali, olha Pode botar até a tela cheia Para o pessoal poder entender bem Nessa lateral ali Da Praça Marcílio Dias Foram colocados esses blocos de concreto ali O que é isso, gente? É justamente uma intervenção Da Secretaria de Mobilidade Urbana De Ordem de Mobilidade Urbana Para dar rotatividade A essas vagas do local Está dando 30 minutos de utilização No período De 6 da manhã Até as 8 da noite E o objetivo é justamente Induzir o condutor A poder estacionar Nessa posição que você está vendo aí agora Correta Que é paralela à guia E aí através da demarcação horizontal Criação de uma faixa auxiliar de estacionamento E aí também, por fim Manter a faixa da direita A rotatória livre Evitando a retenção do fluxo Da já movimentada Praça Marcílio Dias No Paissandu É uma intervenção experimental Pelo prazo de 60 dias Você vê que tem gente Que entra meio torto ali E fica meio esquisito o negócio Tá aí a plaquinha sinalizada De 30 minutos O certo é poder fazer Esse estacionamentozinho A margem da guia ali Vamos torcer pra dar certo Que realmente ali Fica uma bagunça Acho perigoso Bloquete de concreto ali Nessa praça Tão complicado Onde passa ônibus Caminhão Olha o carro Tira fino ali Imagina o caminhão Mas torcer pra dar certo Tem 60 dias de teste aí Pra poder analisar Por parte da prefeitura Certo? Então quem for passar por lá Vai na disciplina Vamos mudar de bloco? Vamos falar Daqui a pouquinho Sobre um curso, gente Que a banda Campesina Fruburguense Tá criando Super bacana Você vai ter informações Já já Além da previsão do tempo Até já Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos De trabalho De conquista E dedicação Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só pensa em você Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só pensa em você Plano sabe O seu amigo De todas as horas Crer ou não crer Eis a questão Essa é uma escolha Que cabe apenas a você A retomada Não será fácil Mas quem crê No amanhã Sabe que ele Já está em construção Por isso É hora de voltar A investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você E a mais ninguém Não importa o tamanho Da caminhada Estaremos juntos Desde o primeiro passo Quem crê Realiza Consórcio Canopus A Estácio está abrindo 5 mil novas vagas No Estácio Tapago Você que pensava Em entrar na faculdade Só em agosto Comece agora Com o primeiro semestre Praticamente de graça Três parcelas De 49 reais Até junho E esse dinheiro Volta todo pra você Inscreva-se agora Da Fel Seriedade É a nossa marca Sua obra Merece o melhor Em ferragens Aço Vidros temperados Alumínio Máquinas Ferramentas E muito mais Acesse www.dafel.com.br 2529-3376 2529-3376 Em Corrego Dantas Da Fel Três anos de sucesso Em Nova Friburgo Reta final dos Um TV Jornal Tá no ar E um recado importante Para os torcedores Do Friburguense Pessoal Amanhã começa A segunda rodada Da Série A2 Do Campeonato Carioca E o Frisão Vai estrear em casa Amanhã Três horas da tarde Contra o Gonçalense A estreia do Frisão Em casa Já perdeu Na primeira rodada Lá em Cabo Frio Para a Cabo Friência De virada E amanhã então Esse jogo Três da tarde Contra a Gonçalense Torcendo Para que o time do Cadão Consiga fazer Os primeiros três pontos Aqui na nossa Terrinha No Eduardo Guilhe Olha só gente É A banda Campesina Friburguense É Sinônimo de Muito sucesso E Vou te falar assim Tem muita gente Que deseja Estar próximo dela Fazer parte dela Imagina fazer um curso Vindo da banda Campesina Friburguense Que coisa bacana Pois é Tem curso Com vagas abertas E quem vai contar Para a gente É o Marcelo Iese O apaixonado do dia Vamos lá Bom Fernando Pouco a pouco Todos os setores Da nossa cidade Estão voltando E a música também Viu Uma importante banda Sinfônica Aqui da nossa cidade Está com cursos Aberto aqui Inscrições abertas Para um curso Muito importante E quem vai contar Para a gente É o presidente Da campesina Friburguense Carlos Magno Mais conhecido Como Maguinho Muito obrigado Por ter participado Aqui do ZUM TV Jornal Conta para a gente Então Maguinho Como vai acontecer Como já está acontecendo Esse curso aqui Na campesina Bom esse é um projeto Chamado Tocando a Vida Que foi paralisado Há 15 meses Devido a pandemia E esse projeto Retornou agora A partir de 1º de junho Se Deus quiser Nós vamos continuar Só com aula teórica Não podemos ter Instrumentos de sopro Ainda Mas a nossa vontade É que em breve A gente possa ter O nosso instrumento De sopro Para poder fornecer Os alunos Então as inscrições Estão abertas Direto A idade é de 7 anos Para frente Não tem Não tem É limitado Quem quiser se inscrever Gratuitamente Tranquilo Sem problema algum Bom Uma oportunidade Para todas as idades Que estão nesse período De pandemia Momento em que a música Com certeza É muito importante Para a nossa vida Com certeza A música mexe com tudo Com os nossos corações Com as nossas tristezas Enfim Ela tanto alega Como também entristece As nossas aulas Acontecem aqui na sede Da Campesina Friburguense De segunda a sexta Manhã Tarde e noite Temos três professores Divididos em turmas Que estarão sempre à disposição Dos interessados A chegarem aqui Então o contato é Campesina Friburguense Pelo telefone 2225222410 Ou 22988180232 Estamos de portas abertas Para receber os candidatos Quem quiser De graça Tudo de graça Vão receber material didático Enfim Estamos aí pronto Para receber os alunos Com certeza A campesina sempre Receptiva do jeito Que o Friburguense Conhece há tantos anos Com essa tradição Todo mundo também Já conhece aqui Em Nova Friburgo Com certeza Estamos sofrendo muito Como acabei de falar 15 meses Esse palco parado Tudo parado É uma tristeza muito grande A gente Não tem o nosso segmento É um segmento Que vai ser muito difícil Mas vai ter que ser aberto Mas vai ser muito difícil Entendeu A gente está lutando muito Eu estou lutando muito Com o governo municipal Estou pedindo ajuda Estou pedindo tudo quanto é coisa Mas pelo menos Na parte teórica Que agora Desse projeto Tocando a vida Nós vamos ter Esse projeto É importante dizer também Que ele vem De uma emenda parlamentar No qual a campesina conseguiu Ele tem uma grande parceria Com o Ministério do Turismo Governo Federal Através da Fundação Nacional de Arte Funarte Então esse projeto Ele está contemplado nisso tudo Perfeito, Maguinho Bom, mais uma vez Eu agradeço a sua participação Aqui no Zoom TV Jornal Sempre muito bem-vindo Aqui na TV Zoom Sempre, sempre mesmo E, Fernando Como ele bem disse O nome do projeto É Tocando a Vida É isso que a gente precisa Nesse momento A gente precisa tocar A nossa vida A vacina está chegando aí Pouco a pouco Para todo mundo E também Pouco a pouco A cultura A música Também voltam Para o nosso dia a dia Porque tudo isso É necessário Para que nós Sobrevivamos A tantas coisas ruins Em que o mundo Está passando Nesse momento Então assim Eu volto aos estúdios Do Zoom TV Jornal Bonitas palavras Marcelo Com certeza Vai voltar E quem puder fazer o curso Quiser fazer o curso Ao lado desses artistas Aí vai estar tendo Um ganho muito bom Sem dúvida Uma super experiência Abraço para o Marcelo E também para o Maguinho Pessoal Olha só Só vou fazer uma chamadinha Aqui para você Que é relacionado Gosta da área de turismo Trabalha com turismo Direto ou indiretamente Só para lembrar Que na segunda-feira Começa a Semana do Turismo Promovida pela Acianf A Associação Comercial Industrial e Agrícola Aqui de Nova Friburgo Para essas pessoas Que trabalham Com o segmento Direto ou indiretamente Como eu falei Lembrando O curso é 100% online 100% gratuito É oferecido pela Acianf Então vale muito a pena Você fazer a sua inscrição Não sabe como? Vai lá no nosso portal tvzoom.com.br Você pode também Através de lá Saber como é que faz A inscrição Direcionar para o link Ou ir direto no site Da Acianf Que é acianf.com.br Vale a pena participar Para você Que se liga no turismo Para a gente poder ter Uma capacitação cada vez melhor Vamos de previsão do tempo Para encerrar o nosso jornal Gente Olha Vai ser um fim de semana Daqueles Friozinho para curtir O dia dos namorados E chuvinha Olha só Amanhã por exemplo Mínima de 10 graus A tarde chegando a 19 Bem frio E a noite 12 graus 55% de probabilidade de chuva É sol com muitas nuvens Períodos nublados Chuva a qualquer hora Mesma coisa para o domingo Praticamente sol com muitas nuvens Possibilidade de pancadas De chuvas isoladas Faz um frio de rachar De manhãzinha a 9 graus Que eu acho que é sempre Menor do que isso A tarde 18 A noite mínima de 10 E acabou Acabou a semana Pessoal Esperamos voltar na semana que vem Com os números baixando Cada vez mais da covid Mais vacinas chegando Mais pessoas tomando vacina E que você tenha um fim de semana Muito bom pessoal Bom dia dos namorados Bom sábado Bom domingo Segunda-feira a gente está de volta Tchau, tchau Valeu ZUM TV Jornal Oferecimento Consórcio Canopos Suas conquistas começam aqui Toyo Serra A sua concessionária Toyota na Serra Issafe O seu amigo de todas as horas Esafeira a gente está de volta Veu Esquecendo O seu amigo de todas as horas Muito bem Siteva Que só Que só É Seja